Tá no bar e eu não moro, não tem água e canada Só tenho onde matar, que é onde a rua namorar Tenho uma menina linda, que é uma coisinha ali Meu coração aqui na praia, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Carvalho muito valente, a menina é muito bela Atrás da lenda da horta, eu não confesso com ela Meu lábio é tão bonito, seu corpio de canjinho Meu coração aqui na praia, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Na peste, na pica, na água, já nasceu o pé de frio Já nasceu o cunadrado, então vem o nosso amor Foi gostoso nos braços dela, mas eu linda ela fica Meu coração aqui na praia, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica É meu moro escandido, é meu moro mais gostoso Pra matar na pica d'água, que é um momento perigoso E só para descobrir, o nosso amor se complica Meu coração aqui na praia, quando ela passa lá em casa Pra buscar água na pica Música 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 Música